Escolhi gravar West The Time do Skid Row pelo fato de ser uma música extremamente difícil para vocalistas e uma música que tem toda uma história comigo. Porque eu ganhei o segundo concurso, na verdade, do Soul Spell com ela, cantando ela. E foi uma música que fez parte da minha vida desde quando eu comecei a cantar. Eu sempre almejei cantar essa música e agora está em vídeo para vocês. Espero que vocês gostem e comentem aí embaixo. Música 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 Música